O Jazz Panorama ao vivo está de volta. O projeto é uma parceria da Diteal com o Clube do Jazz e o programa Jazz Panorama da Rádio Educativa. Todas as edições vão trazer um músico convidado. Quem abre essa temporada é o maestro Almir Meideiros. A apresentação vai ser nesta terça-feira, dia 28 de março, às 8 da noite, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, que fica do lado do Teatro Deodoro, lá no centro. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. Vão estar à venda na bilheteria, mas quem quiser garantir logo a entrada, pode comprar no site jazzpanorama.com. Mais informações tem no site diteal.al.gov.br. E aí E aí E aí